Música Beba, coma, cheiro, fume, transe, comece tudo de novo Chore a morte do Fidel, vote no Bolsonaro ou compartilhe postes do Jean Wyllys Monte sua árvore de natal, compre um iPhone, um Samsung Galaxy ou então daqueles celulares chineses Beba champanhe ou Sidra Serizer ou Pinga ou Coca-Cola ou Dolly Guaraná Acesse o Facebook, Twitter e Instagram, baixe o seu backup do Orkut, veja fotos no Tumblr ou não acesse nada Pague por jogos na Steam ou baixe piratas ou craqueie programas ou use software livre ou escolha sua distro favorita do Linux Ou continue no Windows 7, 8, 9, 10 Durma tarde, reclame da insônia nas suas redes sociais Tome um sonífero, uma cerveja, um vinho ou vergonha na cara ou não Como um x-salada com Guaraná ou uma lasanha congelada que você acabou de tirar do freezer Um pastel na feira com calda de cana Ou vá ao restaurante caro, talvez cozinhe no espaço gourmet do prédio onde você mora Talvez apenas uma bolacha de água e sal com um copo d'água Deitado na sua cama enrolado em cobertores velhos enquanto o notebook ferve no seu colo Vá pra academia, malha, tome açaí, poste fotos com halteres nas mãos em frente ao espelho Faça polidense, faça crossfit, faça zumba ou dança de salão Ou nada, ou tudo ao mesmo tempo Saia com o seu carro novo ou com o carro velho Ou a pé ou de moto ou de ônibus Ou com as calças arriadas no meio da rua Até ser preso pelo policial corrupto que dobra a esquina depois de uma carreira Ou duas, ou mais Torça para o Corinthians ou para o Palmeiras Ou para o Coxa Ou para um time que ninguém conhece lá na terceira divisão do futebol do Acre Torça os panos molhados retirados debaixo da geladeira Da onde pinga cervejazeira depois de um churrasco no final de semana Onde você assistiu um jogo de futebol com os amigos UFC, MST, PMDB, PT, LGBT, ABC, CNN, BOP, COI, TOEI, Animation Falando nisso, veja animes, filmes, séries, blockbusters, vá ao cinema Ou baixe por torrent Ou assine a Netflix Ligue a TV aberta, coloque o bombilho nas antenas Ligue para a TV a cabo e reclame do seu pacote de ilusões que não está funcionando direito Pague a conta e não seja feliz Ouça funk, heavy metal, rumba, pagode, sertanejo Ragtown, rap, showgaze Ou as reclamações daqueles que estão à sua volta Ou nada Fure os tímpanos e sorria para o silêncio Reclame da hipocrisia, da falta de bom senso, das falácias Dos juros do cartão de crédito, da conta de luz que chegou Dos vizinhos barulhentos e das crianças rementas sentadas na mesa ao lado com os pais desplicentes Seja hipócrita, seja contraditório, seja humano Você é apenas humano, você é só humano Você é nada menos do que humano Ou nada mais Você é apenas mais um Você é tudo junto misturado Ou não, ou o que for Você apenas é Continuará sendo depois de mim, depois dele, depois de todos, depois dos outros Depois de todos, até cair no esquecimento E o tudo continuará sendo o tudo depois que os seus olhos já tiverem se fechado E as suas órbitas estiverem vazias debaixo de sete palcos E as suas árbitantes